Donizete Ferreira 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 Quebra, 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 piriguete Quebra, quebra, quebra e vai nascendo até o chão Mexendo a cinturinha pra um lado e pro outro É nessa quebradinha que você me deixa louco Donizete Ferreira Donizete Ferreira Quebra, 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 piriguete Quebra, 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 quebra e vai nascendo até o chão Mexendo a cinturinha pra um lado e pro outro É nessa quebradinha que você me deixa louco Hoje eu quero ver, eu quero ver você mexer Hoje eu quero ver, eu quero ver você suar Subindo e descendo e final da mundinha Fazendo quebra, quebra até um dia clarear Hoje eu quero ver, eu quero ver você mexer Hoje eu quero ver, eu quero ver você suar Subindo e descendo e final da mundinha Fazendo quebra, quebra até um dia clarear Quebra, 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 piriguete Quebra, quebra, quebra e vai nascendo até o chão Mexendo a cinturinha pra um lado e pro outro É nessa quebradinha que você me deixa louco Quebra, 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 piriguete Quebra, quebra, quebra e vai nascendo até o chão Mexendo a cinturinha pra um lado e pro outro É nessa quebradinha que você me deixou Simba, eu tô em sete, feral, vivo É no volume 1 Contato, meia, quatro, nove, nove, dois, nove, meia, cinco, quatro, dois, zero Hoje eu quero ver, eu quero ver você mexer Hoje eu quero ver, eu quero ver você zoar Cubim de sete, feral, não dá montinha Fazendo quebra, quebra, quebra até um dia clarear Hoje eu quero ver, eu quero ver você mexer Hoje eu quero ver, eu quero ver você zoar Cubim de sete, feral, não dá montinha Fazendo quebra, 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 quebra perigate Quebra, quebra, quebra e vai descendo até o chão Fazendo a cinturinha pra um lado e pro outro É nessa quebradinha que você me deixa louco Quebra, 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 quebra perigate Quebra, quebra, quebra e vai descendo até o chão Mexendo a cinturinha pra um lado e pro outro É nessa quebradinha que você me deixou louco Fim de semana chegou, fim de semana chegou Quero beijar na boca, eu quero fazer amor Fim de semana chegou, fim de semana chegou Quero beijar na boca, eu quero fazer amor Pone Sete Ferreira, Pone Sete Ferreira Na pegada do forró Fim de semana chegou, eu quero é farinha É cair na cantalha, sem ter hora pra voltar Fim de semana chegou, eu quero essa aração Quero beijar na boca, eu tô afim de condição Fim de semana chegou, fim de semana chegou Quero beijar na boca, eu quero fazer amor Fim de semana chegou, fim de semana chegou Quero beijar na boca, eu quero fazer amor Fim de semana chegou, fim de semana chegou Quero beijar na boca, eu quero fazer amor Fim de semana chegou, fim de semana chegou Quero beijar na boca, eu quero fazer amor Filho de semana chegou, eu quero é farria É cair na cantalha, sem ter hora pra voltar Filho de semana chegou, eu quero essa aração Quero beijar na boca, eu tô a fim de condição Fim de semana chegou, quero beijar na boca, eu quero fazer amor Fim de semana chegou, quero beijar na boca, eu quero fazer amor Volte amor, volte amor, eu preciso de você Vem me amar, vem me dar, o teu cheiro, o teu prazer Donizete Ferreira, Donizete Ferreira Eu não vivo sem você E a saudade, dó de irmã Tudo já passou, eu sei E o tempo que não volta atrás Quando você for embora amor, o meu mundo desagou Dizem que o homem não chora, esse dia eu chorei de amor Por você Volte amor, volte amor, eu preciso de você Vem me amar, vem me dar, o teu cheiro, o teu prazer Volte amor, volte amor, eu preciso de você Vem me amar, vem me dar, o teu cheiro, o teu prazer Eu não vivo sem você E a saudade, dó de irmã Todo já passou, eu sei E o tempo que não volta atrás Quando você for embora amor, o meu mundo desagou Dizem que o homem não chora, esse dia eu chorei de amor Por você Volte amor, volte amor, eu preciso de você Vem me amar, vem me dar, o teu cheiro, o teu prazer Volte amor, volte amor, eu preciso de você Vem me amar, vem me dar, o teu cheiro, o teu prazer Jonizete Ferreira Jonizete Ferreira Na pegada do forró Ô, machão Essa vai pro meu amigo Januário da Tropical Music Esse é moral, é o cara que faz o sol acontecer Simba! Quando o telefone toca Eu só penso que é você A tendo foi engano Atendo foi engano É você Amor Amor, eu não aguento mais tanta solidão Volta pros meus braços, vem libertar o meu coração Se tudo que eu estou vivendo Se tudo que eu estou vivendo é um castigo Venha toque-me, por favor, fique comigo Por favor, meu amor Não faz isso comigo Não faz isso comigo E esse som gostoso É Donizete Ferreira Falando de amor É no volume Simba! 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 Quando o telefone toca Eu só penso que é você A tendo foi engano Outra vez vou pra sofrer Onde você anda, amor? Sinto falta de você De você A saudade dói demais Volta, vem me ver Eu preciso de você Amor, eu não aguento mais tanta solidão Volta pros meus braços Volta pros meus braços, vem libertar o meu coração E tudo que eu estou vivendo é um castigo Tenha toque-me, por favor, fique comigo Por favor, meu amor Não faz isso comigo Contato 64 992 96 54 2 0 Donizete Ferreira Donizete Ferreira Uma pegada do forró E esse som gostoso É Donizete Ferreira Ao vivo No volume 1 Falando de amor Assim ó Eu te procurei Em vários lugares Em madrugada eu saí Sofrendo calado Em ruas e praças Eu andei, mas não te encontrei Parei Parei em um bar E perdi uma perda Então me sentei Sozinho num bar Eu fiquei Pra me lembrar Não aguentei Não aguentei a saudade Que falo mais alto Resolvi te ligar O telefone O telefone tocou Você atendeu E me disse assim Pela última vez Por favor Por favor Não me ligue mais Eu não ligo mais Quero a minha paz Que você levou E deixou A saudade Junto a mim A me perturbar Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Eu não vou atrás De você Eu cansei Mas pretendo Com certeza Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Eu fiquei a me lembrar Não aguentei a saudade E falo mais alto Resolvi te ligar O telefone do cor Você atendeu E me disse assim Pela última vez Por favor, não me ligue mais Eu não ligo mais Quero a minha paz Que você levou E deixou a saudade Junto a mim Pra me perturbar Não te quero mais Eu não vou atrás De você Eu cansei Eu cansei Mas pretendo Com certeza Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Mas pretendo Eu vou te esquecer É a lawmakers Eu vou te esquecer Que você vos deixou Tone Sete Ferreira Tone Sete Ferreira Na pegada do forró Não vem me dar carinho Não vem com chameguinho Agora vê se esquece Aqui do seu bem sim Vai viver sua liberdade Cansei de falsidade Depois que você foi Chegou minha felicidade Cansei de ter você Aqui perto de mim Foi um conto de falas Mas tudo tem um fim Agora que você foi Vai, vai pra você Vai demorar um pouquinho Mas vou te esquecer Cansei de ter você Aqui perto de mim Foi um conto de falas Mas tudo tem um fim Agora que você foi Vai, vai pra você Vai demorar um pouquinho Mas vou te esquecer Não vem me dar carinho Não vem com chameguinho Não vem com chameguinho Agora vê se esquece Aqui do seu bem sim Vai viver sua liberdade Cansei de falsidade Cansei de falsidade Depois que você foi Chegou minha felicidade Cansei de ter você Aqui perto de mim Foi um conto de falas Mas tudo tem um fim Agora que você foi Vai, vai pra você Vai, vai pra você Vai demorar um pouquinho Mas vou te esquecer Cansei de ter você Aqui perto de mim Foi um conto de falas Mas tudo tem um fim Agora que você foi Vai, vai pra você Vai demorar um pouquinho Mas vou te esquecer Vem, vem, vem branca Vem, vem rebolar Eu quero ver você Ficando até aí embaixo Pra galera pirar Tô de sete ferreira Tô de sete ferreira Na pegada do forró Rebola, rebola, rebola até o chão Eu quero ver mexer do porpozão Rebola, rebola, rebola e quica Eu quero ver você sentada Vai, rebola até o chão Eu quero ver mexer do porpozão Rebola, rebola, rebola e quica Eu quero ver você sentada Desce, desce, e desce Desce, 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 desça até o chão Desce, desce, desce e desce Desce, desce Desce, desce, desce e desce Repola, rebola e o bozo Conta, 64, 992, 96, 54, 20 Rebola, rebola, rebola até o chão Eu quero ver mexer do povozão Rebola, rebola, rebola e quica Eu quero ver você sentada Rebola até o chão Eu quero ver mexer do povozão Rebola, rebola, rebola e quica Eu quero ver você sentada Desce, desce até o chão Mexer do povozão Desce, senta e quica Quica, senta e desce Desce, senta e quica Quebrando o povozão Donizete Ferreira Donizete Ferreira Na pegada do forró Simbora, nós saímos da sua forró É o Donizete Ferreira ao vivo no volume 1 Você brincou com fogo E acabou se queimando Pensou que era fácil Terminou se machucando Eu tentei avisar Mas eu sei, não quis ouvir Agora você chora E pedindo pra voltar Quebrou na cara Arrependida Quer voltar Agora sou eu Que não quero mais Você vai pagar Não adianta Não adianta Agora sou eu Que não quero mais A fila do louco Agora você Pra mim é passado Você brincou com fogo E acabo se queimando Pensou que era fácil Terminou se machucando Eu tentei avisar Mas eu sei, não quis ouvir Agora você chora E pedindo pra voltar Quebrou na cara Arrependida Quer voltar Agora sou eu Que não quero mais Você vai pagar Não adianta Agora sou eu Que não quero mais Tá fila do louco Agora você Agora sou eu Que não quero mais Você vai pagar Não adianta Não adianta Agora sou eu Que não quero mais Tá fila do louco Agora você Pra mim é passado Tone sete ferreira Tone sete ferreira Alô meu Goiás Tocantins Maranhão Bahia Eu tô chegando É Dona sete ferreira No bolo nenhum Falando de amor É mais ou menos assim Amor Amor não estou conseguindo Viver sem você Amor a saudade É tanta Que me faz sofrer Espero que você Um dia sinta A minha falta E vem correndo Pra bater Na minha porta Trazendo a felicidade Que estou esperando Que diga Que me perdoou Que está me amando Espero que você Perdoe Tudo aquilo Que eu te fiz E vem correndo Pros meus braços Venha ser feliz Para nós continuar A viver e nos amar Para nós recuperar O tempo perdido E pra cantar comigo Eu convido meus amigos Januário E Sebastião Colins Do forró Ponte Tropical Chega mais Meninos Deixe com nós Nosso amigo Donizete Ferreira Satisfação tá cantando Com você Oh Mota chonada Menino Amor não estou conseguindo Viver sem você Amor a saudade É tanta Que me faz sofrer Espero que você Um dia Sinta a minha falta E vem correndo Pra bater Na minha porta Trazendo a felicidade Que estou esperando E diga que me perdoou Que está me amando Espero que você Perdoe Tudo aquilo Que eu te fiz E vem correndo Pros meus braços Venha ser feliz Para nós continuar A viver e nos amar Para nós recuperar O tempo perdido Donizete Ferreira Donizete Ferreira E Ponte Tropical Bom demais hein Estúdio Tropical Music Gravando Ao vivo Siga o Vejano Mário Rocha o nó Donizete Ferreira Donizete Ferreira Donizete Ferreira Donizete Ferreira Na pegada do forró E mais uma vez É Donizete Ferreira Falando de amor Meu amor eu vim aqui Pra te dizer Que nesse mundo Eu não sou nada Sem você Na minha vida Você é especial Te amo tanto Nunca vi Amor igual Meu amor Você era Tudo para mim Preciso sempre ter você Perto de mim Jamais conseguirei viver Sem teu amor Isso mesmo Que eu te peço Por favor Vem meu amor Vem me amar Porque é contigo Que eu quero estar Eu te amo tanto Eu te quero demais Vem me beijar Eu não consigo te esquecer Pois tudo que eu quero É amar você Vem meu amor Estou te esperando Vem me abraçar Vem meu amor Vem me amar Porque é contigo Que eu quero estar Eu te amo tanto Eu te quero demais Vem me beijar Eu não consigo te esquecer Muito do que eu quero É amar você Vem meu amor Estou te esperando Vem me abraçar Porque eu só quero te amar Meu amor Eu vim aqui Pra te dizer E nesse mundo Eu não sou nada Sem você Na minha vida Você é especial Te amo tanto Nunca vi Amor igual Meu amor Você é tudo Para mim Preciso sempre ter você Perto de mim Jamais conseguirei viver Sem teu amor Isso mesmo É isso mesmo É que eu te peço Por favor Vem meu amor Vem me amar Porque é contigo Que eu quero estar Eu te amo tanto É que quero demais Vem me beijar Eu não consigo te esquecer Pois tudo que eu quero É amar você Vem meu amor Estou te esperando Vem me abraçar Vem meu amor Vem me amar Porque é contigo Que eu quero estar Eu te amo tanto Eu te quero demais Vem me beijar Eu não consigo te esquecer Muito do que eu quero É amar você Vem meu amor Estou te esperando Vem me abraçar Porque eu só quero te amar Cone sete terreira Cone sete terreira Na pegada do forró Eu preciso Reencontrar A felicidade Está difícil Viver aqui Nessa saudade Já procurei Mas não me encontrei Nenhum motivo Muitas vezes Eu sou com outras coisas da vida Muitas vezes Eu procurei Eu procurei Mas não encontrei A felicidade A felicidade Por isso eu digo Por que Por que Por que Por que A vida é assim Volte comigo E não me deixe Tão triste assim Volte comigo E não me deixe Tão triste assim Eu preciso Reencontrar A felicidade A felicidade Está difícil Eu sou com outras coisas da vida Eu sou com outras coisas da vida Muitas vezes A vida é assim A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Por que Por que Por que Por que A vida é assim Volte comigo Volte comigo E não me deixe Tão triste assim Volte comigo E não me deixe Tão triste assim Tão triste assim Tão triste assim Tão triste assim Na pegada do forró Na pegada do forró Aô Paixão É Dona e Sete Veira mais uma vez Paloma de Amor Pois se cedo você vem dizendo Que ia embora e que estava sofrendo Mas se peço mais uma chance Pro meu coração Você sabe que o nosso amor Não pode acabar assim Desse jeito Por que a gente Já fomos felizes Devemos continuar Eu te peço por favor Não vai embora Fique comigo Não me deixe agora Porque o meu coração De certo Vai parar De bater Sem você ficar comigo Eu fico em casa Vero criança Te obedeço Só pra ter você comigo Você sabe que o nosso amor Não pode acabar Não pode acabar assim Desse jeito Porque o meu coração Porque o meu coração De certo Vai parar De bater Sem você Sem você ficar comigo Eu fico em casa Vero criança Te obedeço Te obedeço Só pra ter você comigo Eu fico em casa 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto